Amados, graças e paz, o Salmo 119, versículo 5, nos diz o seguinte A tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Meus amados, esse Salmo 119, versículo 105, nos dá diretrizes para a nossa vida, para vivermos em comunhão com Deus. Por causa disso, é necessário que possamos examinar a palavra do Senhor. Vemos em dias sinceros, onde cada pessoa tem a sua verdade, cada um defende o seu ponto de vista. E precisamos da palavra de Deus, precisamos das Escrituras Sagradas, precisamos de estudar as Escrituras Sagradas, precisamos de pedir o direcionamento do Espírito Santo de Deus que nos ilumine na palavra, para obtermos resposta da nossa ansiedade, das nossas dificuldades e do tempo difíceis em que estamos vivendo. E o salmista aqui nos dá dica, dizendo que a palavra do Senhor é o farol que me guia. Quando eu penso em farol, porque há trevas, há falta do conhecimento de Deus entre muitos líderes religiosos, principalmente no meio da religião, em um meio obscuro em que vivemos. É um evangelho anátema que está sendo pregado em todas as nações. Então, precisamos da palavra do Senhor, precisamos do Espírito Santo de Deus nos ilumine na palavra, porque a palavra de Deus é um farol que nos guia, nos dá um ponto referencial. É através da palavra que nós conhecemos realmente quem Deus é. Quando nós oramos, nós buscamos o direcionamento do Senhor, a própria palavra nos guia, através do Espírito Santo de Deus, ao qual inspirou homens para que pudesse escrevê-la. A palavra de Deus é um farol em um meio de alto mar, no meio de águas tumultuosas. A palavra nos dá referência, se estamos certos ou se estamos errados. Quando eu penso na terra, você está caminhando no mar, Ele está nos guiando. E quando estamos em terra, Ele é luz para o nosso caminho. Meus amados, busque na palavra do Senhor, para você ter uma conduta que agrade ao Senhor. Às vezes tem pessoas que me procuram perguntando se isso ou aquilo é certo ou errado. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Você sabe qual é a intenção no seu coração, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está deixando de fazer. Busque na palavra, porque a palavra de Deus é conhecimento para as diretrizes, para a sua conduta, para aquilo que você faz. Não coloque culpa daquilo que você está fazendo ou deixando de fazer nos outros. Porque mediante a luz, mediante o conhecimento da palavra, cada um de nós vamos dar contas a Deus, daquilo que nós fazemos e daquilo que deixamos de fazer. Busque a cada dia mais na palavra, porque ela nos guia, é como um farol. A palavra de Deus é uma luz que nos dá entendimento, nos dá conhecimento, para que possamos andar na presença do Senhor e viver no caminho que é Jesus. Ele mesmo declara em João 14,6, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que você neste momento possa buscar discernimento na palavra. Que ela possa ser um farol, que ela possa ser uma luz que brilhe na sua vida, a ponto de te dar certeza de vida eterna. Porque é através da palavra que nós conhecemos a salvação em Cristo Jesus, o projeto de Deus para a sua vida. E ela que vai nos guiar na eternidade. Porque a nossa vida é muito passageira. É o momento, meus amados, que devemos ter total dependência de Deus, para examinarmos na palavra. Porque muitos enganadores têm levantado por aí. E milhares e milhares de pessoas têm sido enganadas. Porque muitas vezes procuram ou deixam se levar para o conhecimento humano. E deixam se levar pelos enganadores. São enganados porque não buscam na palavra. Porque ela tem autoridade. Ela é a palavra que saiu do coração, da boca de Deus, para nos alcançar, para nos salvar. Então examine as escrituras. Jesus mesmo diz em João 5,39, examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Que Deus o abençoe e que você possa buscar a cada dia mais na palavra o discernimento. É isso aí, meu amado. Compartilhe este vídeo. Comente os nossos vídeos. A sua participação é muito importante. Se gostar, esteja compartilhando com seus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a levar o verdadeiro evangelho para os corações das pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos use como instrumento nas mãos dele. E que a palavra de Jesus venha se cumprir na nossa geração. Que o evangelho chegue até os confins da terra. E cada pessoa possa ouvi-lo. Deus abençoe.